Boa tarde. A pedidos eu vou gravar um vídeo de como eu faço as minhas montagens. Então, assim, tem alguns passos antes de começarmos a fazer uma montagem, né? Você já tem o programa baixado no teu computador. Eu trabalho com o Embird, que eu acho mais fácil. Tem gente que gosta mais do Will, como tem gente que gosta do P-Designer. Eu gosto do Embird, então por isso eu trabalho com o Embird. Só que antes de eu começar a mostrar como eu faço as minhas montagens, porque tem diversas pessoas que fazem de outra forma. E todas elas é válido, né? Eu tô falando aquilo, eu vou mostrar como eu faço as minhas montagens. Então, você primeiro tem que ter um computador, tem que ter o programa, né? O Embird, pra poder... ou outro programa qualquer. Mas eu vou ensinar no Embird, no programa instalado, com o registro. Porque se você não tiver o registro, você não tem como trabalhar no Embird. Você até consegue diminuir, aumentar a matriz, visualizar. Mas se você não tiver ele registrado, você não tem como trabalhar. Então, esses são os primeiros passos. Segundo, eu tenho as minhas matrizes organizadas, tudo numa pasta. Então, fica mais fácil de eu saber aonde estão as minhas matrizes, procurar elas pra poder fazer as montagens. Outra coisa, se eu vou fazer uma montagem, eu tenho que saber pra que eu vou fazer essa montagem e escolher o que eu quero montar. Então, eu já deixei preparado, eu já escolhi aqui as matrizes que eu vou montar. Eu já escolhi uma girafinha, eu já escolhi os lugares aonde estão as matrizes e já deixei anotado. Então, isso você tem que fazer também, porque na hora que você tá ali, fica mais fácil de você achar a matriz, né? Eu tenho mais de 100 mil matrizes, então, é difícil de você começar a procurar na hora que tá fazendo a montagem. Então, eu procuro tudo antes. É uma dica pra você procurar antes as tuas matrizes pra fazer a montagem, tá bom? Eu vou ensinar como eu faço, mas como eu disse, tem várias outras formas de fazer montagem. Todas elas são vagas, tá bom? Mas, antes de eu continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Dê o teu like aí nos vídeos, que é muito importante. E também ative o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai estar recebendo uma notificação de que eu postei um vídeo novo, tá bom? Então, nós vamos pro nosso aprendizado agora. Espero que você goste e que você aproveite bastante. E assista quantas vezes for necessário pra fazer. E não tenha medo de fazer, porque se você começou a fazer e você não gostou daquilo que você tá fazendo, é só você fechar o programa. Quando for fechar o programa, vai ter uma mensagem perguntando você quer salvar o teu trabalho? Você coloca aqui não, pronto, não vai mexer em matriz nenhuma, tá bom? Então, não tenha medo, não tenha medo. O computador, nós somos muito mais inteligentes, o computador foi feito pelo ser humano pra que nós, seres humanos, usássemos. Então, não precisa ter medo, tá? Nem ter medo de mexer na tua máquina e nem ter medo de mexer no computador, porque é assim que a gente aprende. É como quando a gente faz aula pra aprender a dirigir. Eu dirijo já há muitos anos, na minha época, né? Porque eu já sou bem velhinha. Na minha época, quando eu aprendi a dirigir, meu marido deixava o carro em casa e eu pegava o carro e ia pra rua pra aprender a dirigir. Hoje em dia já não é mais assim, né? Então, você tem um instrutor que vai lá e te dá as aulas, mas você vai aprender a dirigir na prática. Assim é com o bordado. Você vai ver o vídeo, mas você vai aprender trabalhando mesmo, mexendo ali no teu computador, fazendo, errando, acertando, mas você vai pegar a prática, tá bom? Então, vamos agora pro passo a passo de como montar uma matriz. Bom, e como eu disse, então, vamos no passo a passo. Primeira coisa, eu vou abrir o meu embeard, né? O meu programa de edição. Eu abrindo o meu embeard, eu vou ter uma matriz principal, que eu vou trabalhar, no caso, né? Eu vou fazer uma montagem de uma girafinha, como se fosse pra um nome de uma criança. Então, eu vou vir aqui em Middle Painel, aqui, ó, nesse cantinho aqui, onde está, ó, a minha setinha, aqui, onde está escrito Middle Painel. Vou clicar em cima, importar a imagem, aqui, ó. Importei a imagem. Eu tenho, né, na minha área de trabalho, uma pasta chamada Arquivo Geral de Bordados. Eu vou clicar em cima dela, vou abrir todas as minhas pastas que eu tenho de bordado. A pasta que, a girafinha que eu quero, eu já anotei, ela vai estar numa pasta chamada Safari. Veja que eu tenho muitas pastas, porque aí é fácil de eu encontrar o que eu quero. Ó, tá aqui na pasta Safari, abri, vou colocar todos os arquivos, né? E vou trabalhar com essa minha girafa lá lá. Ó, girafa lá lá. Abrir, eu vou abrir ela. Depois que eu abrir, eu venho aqui no editor, ó. Aqui nesse cantinho, onde tem, parece um zigue-zaguezinho, eu vou clicar em cima no editor, porque eu quero editar a minha matriz, certo? É, vou colocando tudo em 3D, pra que a gente possa trabalhar melhor. Eu vou trabalhar numa... Aí, agora, segundo passo, eu escolhi a minha matriz principal. Eu vou escolher aqui, ó, olha onde está meu mouse. Eu vou clicar o tamanho do bastidor que eu quero. Eu vou trabalhar num bastidor 16x26 na horizontal, porque é um bastidor bastante usado na BP, né? 1430 e outras máquinas também. Então, aqui eu tenho o meu bastidor 16x26, que é a segunda coisa que eu vou fazer. Bom, como eu quero a minha... Aqui a minha girafinha olhando pro lado de cá, aqui tem o espelhamento, ó. Eu clicando em cima do espelhamento na horizontal, ela virou, tá vendo? Ela virou. Eu vou pegar a minha girafinha e vou colocar ela aqui, pro cantinho dela. Então, agora, eu quero colocar mais coisas aqui, porque eu quero fazer... Vou fazer um nome aqui pra uma toalhinha de criança, né? É lógico que eu vou cuidar aqui na minha altura, porque toalha de criança, ela não pode ser muito grande. Então, essa girafa já tá com 12cm de altura. Na verdade, eu vou ter que diminuir ela. Pra diminuir ela, eu venho aqui no edit. No edit e no set. E depois no set size. Eu vou diminuir ela um pouco. Ela tá com 12cm de altura. Lembrando que o máximo que eu posso mexer na minha matriz é 20%. Então, eu não quero... Se eu mexer mais que isso, ela vai deformar. Então, eu vou diminuir ela, ó. Ela já tá com 10cm e pouquinho, ó. Diminui 15%. Dou ok. Ó, ela diminuiu 15%. Já diminuiu legal. Vou botar ela no meio do bastidor. Já dá pra eu trabalhar tranquilo. Então, agora eu quero adicionar outras matrizes. Eu tenho uma pasta chamada Miúdos para montagens. Eu venho aqui nessa pastinha onde tem o mais. Ó. Pastinha onde tem o mais. Clico em cima. Clico aqui no arquivo geral de bordados. E aí, eu vou procurar a minha pasta. Onde é que tá a minha pasta? Miúdos para montagem. Aqui, ó. Miúdos para montagem. Como eu já falei pra vocês antes. Eu já escolhi o que eu quero pra colocar na minha matriz. Pra fazer uma montagem. Então, eu vou procurar aqui aonde tá as matrizes que eu quero. Então, está aqui, ó. Primeiro, gramas. Tá? Eu vou botar gramas. Ok. Ah, ela ficou assim. Venho aqui no lado, nessa ferramenta. E viro ela. Mas, ela é muito pequenininha. Só essa aqui. Se eu colocar só essa, vai ficar feio. Venho novamente em edit. Duplicata. Duplico ela. E puxo ela mais pra cá. Vamos botar ela um pouquinho mais pra cima. Ou talvez aqui um pouquinho pro lado. Aí, eu duplico de novo. Porque ficou pouco ainda aqui, ó. Duplicata. Duplico de novo. E agora, eu termino. Vou terminar aqui. Porque eu vou botar uma florzinha também, né? Nós vamos botar mais aqui pro cantinho. Vamos puxar um pouco essa daqui. Um pouquinho pra cá. Isso. A gente deixa mais embaixo assim. Tem umas florzinhas que eu também quero aqui. Então, já fiz isso aqui. Já botei o verde aqui embaixo. Vou botar uma flor. Novamente, eu venho aqui nessa pastinha com o mais. Eu já tô no miúdos para montagem. E sei que a matriz que eu quero vai tá lá no final. Então, aqui, ó. Flores. Tem aqui. Eu vou colocar a minha florzinha aqui no canto. Só que ela tá virada. Eu vou vir aqui nessa ferramentinha, ó. Rotate height. E vira minha florzinha. Se eu quiser botar só essa florzinha. Meu mouse não tá muito bem. Se eu quiser colocar só essa florzinha aqui. É o suficiente. Agora, se eu quiser botar uma florzinha dessa pra cá. É só eu duplicar essa florzinha. Vou aqui, ó. Duplicar ela. E vou colocar uma bem aqui perto da minha girafinha. Olha que bonitinho que vai ficar, né? Bom, eu coloquei as florzinhas. Eu quero colocar agora uma borboleta. Eu sei que lá no meu miúdos para montagem. Eu tenho tudo lá. O que eu preciso pra fazer as minhas montagens. Ó, borboleta. Ok. Eu vou botar a minha borboletinha aqui, ó. Borboleta. Só que ela tá invertida. Ela tá com o rosa por cima. Então, eu vou vir aqui no edit. E vou no estúdio. Ele fecha. Abre de novo. Minha borboletinha é bem pequenininha. Tá vendo? Eu coloco o preto pra baixo. Pronto. A minha borboletinha já ficou certinha. Vem aqui no designer. Compilo. Vai voltar ela lá. Não vou salvar porque é só a minha borboletinha. Ó. Mas mudou o bastidor. Eu venho aqui novamente. E coloco no 16 por 26 horizontal. Ok. Aí, botei a minha borboletinha aqui. Ah, mas eu quero só uma borboletinha. Não é legal. Eu vou duplicar ela. Vou fazer mais. Vou botar aqui. Duplicar. Vou duplicar ela. Mas aí, eu quero botar uma aqui embaixo também. Duplico de novo. Eu venho aqui. Duplico de novo ela. E boto aqui. Perto da minha florzinha. Mas eu vou virar ela, né? Vou virar pra ela ficar viradinha pra flor. Tá vendo? Ó. Ficou viradinha pra flor. Eu posso deixar ela aqui. Posso colocar onde ela quiser. Mas aqui, botei as borboletinhas. Botei as florzinhas. Venho novamente aqui. Vou no miúdos para montagem. Porque eu tenho aqui no miúdos para montagem. Eu tenho diversas coisas. Eu vou colocar o sol. Agora um sol. Ok. Coloquei o sol. Só que esse sol tá muito pequenininho. Então, eu vou aumentar um pouco esse sol. Ó. Set size. Eu vou aumentar um pouquinho esse meu sol aqui. Vou aumentar 10% ele. É o suficiente. Ok. Ó. Meu sol aumentou 10%. Vou colocar ele aqui no cantinho. Mas pra ficar bonitinho, eu vou botar uma nuvenzinha também aqui. Venho novamente aqui na minha pastinha. Onde tem um mais. Clico em cima. E vou procurar. Aqui embaixo. Eu sei que tá aqui embaixo. Porque são outros tipos. Boto uma nuvem. Ó. Nuvem. Ok. Vai aparecer a nuvem ali. Só que eu quero girar ela. Vou tombar ela, né? Venho aqui na rotação e viro ela. Uma nuvenzinha só. Ah. Muito pouquinho. Vou botar uma nuvenzinha aqui. Vou botar o solzinho aqui pro meio. Mais aqui assim. E boto uma nuvenzinha em cima ali. Eu venho aqui novamente no edit. E venho na duplicata. Eu vou duplicar aqui. Tá vendo? Boto ali. Essa minha borboletinha eu boto ela mais pra baixo. E essa nuvenzinha eu boto ela mais aqui assim também. Pro solzinho ficar aqui. Né? Beleza. E agora. Dentro dessa... Desse bordado aqui. Eu vou fazer... Ah. Talvez eu queira preencher alguma coisa aqui. Ah. Eu venho aqui de novo. E... Aí eu vou escolher. Você não separou. Você não anotou. Então eu vou escolher. Aqui. Vou clicar devagarinho em cima. Vai aparecer aqui do lado. E aí eu venho vindo pra baixo. Que ele vai dar um visual... Vai ter um visualizador ali. Ó. Tem várias florzinhas. Tal. Que eu posso... É... Botar ali no meio. Pra... Né? Preencher, digamos, um pouquinho. A minha... Minha matriz, né? Ó. Tem vários. Tem muita coisa que dá pra eu colocar. Mas... É... Tudo isso... Eu... É... Eu não quero colocar nada que tem aqui. Então, acho que já tá bom. É só eu cancelar aqui. Pronto. Ela continua aqui. Aí eu quero colocar aqui dentro um nome. Nome. Eu venho aqui no... No A. Insert. Fonte. Enigitest. Ó. Vou colocar um nome aqui bonito. Vamos colocar um nome de... Helena. Opa. Vamos botar lá. Helena. E eu vou deixar nessa fonte... Não. Vamos procurar uma outra fonte aqui. Vamos achar uma fonte bem graciosa pra botar o nome de Helena. Eu gosto muito. Eu tenho umas fontes aqui pra baixo que eu gosto muito pra criança. Deixa eu achar ela aqui. Eu gosto muito da Brittany pra criança. Mas eu não vou usar hoje a Brittany. É... Essa aqui também. Essa... Buttons Dreams também. Eu... Eu também acho bonita. Mas também não vou usar ela hoje. Tem uma outra fonte aqui que eu gosto demais de usar ela também. Tem essa fonte aqui também. Civitaip... Acho que é esse o nome. Não sei. E... E vou procurando nas minhas fontes aqui até eu achar, lógico, né? A fonte que eu quero. Tem essa aqui que ela dá de coraçãozinho. Olha que bonito fica o nome Helena. Aí pra eu saber o tamanho que eu venho, eu venho aqui em propriedades. Ela tá com 25, né? Por cento. Tá com 80... Tá com 8 centímetros por 2 centímetros e pouquinho. Tá muito pequena. Então, eu vou aumentar um pouco essa minha fonte aqui. Cento e vinte e nove. Cento com 40%. E vou no layout pra ver como é que ela tá. O meu H, eu posso aumentar ele um pouquinho. Então, aumentei o H e vou juntar aqui certinho as minhas letras pra ela ficar bem bonita aqui, ó. Helena. Ok. Eu dou ok. Helena. Aqui no meio. Essa Helena aqui, eu clico com o botão direito em cima e vou escolher... Ops. Não é aqui. É aqui do lado, ó. Aqui do lado. Eu clico com o botão direito. Clico com o botão aqui e vou escolher a cor. A cor que eu quero. Não. Eu não tô achando. Eita. Que eu tô cega hoje. Bom, enfim. A cor aqui, eu vou botar a cor que eu quero... Eu quero... A cor que eu quero bordar, né? Não tem... Eu vou bordar e vai ficar no azul, mas enfim, eu bordo na cor que eu quero. Bom, aí depois que tá tudo... Desculpe, porque aqui normalmente eu seleciono a cor... Ah, tá. Eu clico em... É aqui que eu clico, ó. Em cima da cor e daí sim, ó. Change color. Eu tinha esquecido. Depois de uma idade, a gente vai ficando esquecido. Aí, pra combinar com as outras lá, eu vou botar um pink. Ok. Helena, ó. Ah, as nuvens, eu quero botar uma corzinha maior... Mais forte também. Vou botar um azulzinho mais forte nelas aqui, ó. Ok. Só pra gente ter uma noçãozinha, né? Da... De como vai ficar. Aqui já vou colocar... Aqui boto a corzinha mais fortinha aqui. Ok. Ó. Se eu achar que ainda eu posso mexer, posso botar ela um pouquinho mais pra cá. Posso botar minha borboletinha ainda mais pra cá, né? Se eu achar que quero botar mais borboleta, quero botar mais flor, o que eu quero fazer, eu posso fazer nisso aqui. Tá bom. Aí, depois que eu já fiz a minha montagem aqui, eu venho aqui nesse Select All, que eu vou selecionar tudo. Seleciono tudo, primeiro eu dou um... centralizo a minha matriz, ela ficou centralizada. Essa matriz ficou com 24 centímetros assim, por 12 centímetros de altura, porque tem o verde aqui embaixo. Tá vendo? Normalmente, as barras de toalha dá tranquilo pra bordar nesse tamanho, mas se você quiser, você ainda pode, digamos, aqui, mexer nesse aqui, que é o que tá botando mais pra baixo. Vamos inverter ele pra ficar mais fácil de trabalhar. Invertir ele, ó. Invertir a minha matrizinha aqui, pra não ficar um em cima do outro, né? Eu boto pra cá assim, ó. Pronto, ó. A minha já vai ficar menor. Quer ver, ó? Ó, ela já ficou com 11,9. Então, ela já diminuiu um pouco. Tranquilo, vou centralizar novamente a minha matriz. Aí tá, tá tudo separado aqui as cores. Eu quero fazer um bordado só. Eu clico em Ctrl. Ctrl, mais a letra K. Ele vai dar que, é, maximal diferença, ele vai dizer que vai, vai juntar todas as cores. Juntou todas as cores, elas estão aqui, ó. Todas, todas juntas. Depois, se você quiser colocar elas tudo na cor certinha, né? Pra não ter que bordar, trocar linha várias vezes, você vai no edit, né? E muda ali as cores. Mas se não, só aqui já tá pronta a montagem, tá bom? Olha que matriz linda que ficou essa daqui. Ficou linda, maravilhosa. Montando, pegando partes que eu tenho lá no meu miúdos, para a montagem que você deve ter no teu computador também, né? Ter lá que você pode fazer as suas montagens e fazer uma montagem bonita assim, tá bom? E você faz qualquer tipo de montagem nesse sistema, beleza? Você assiste quantas vezes for necessário, pra que você saiba em qual tecla você deve clicar, onde você vai clicar, tá bom? E essa matriz aqui, eu vou colocar lá no grupo de matrizes de bordados autorais, montagens e doações, tá bom? O nome Helena, eu coloquei como uma sugestão, mas você pode colocar o nome que você quiser, beleza? Bom, e assim nós aprendemos como fazer uma montagem, né? De uma matriz. Você faz qualquer montagem. Nunca esqueça de... Eu acho que o mais importante pra você trabalhar é você ter a tua pasta ali de arquivos gerais de bordados, ter tudo separado, aquilo que você gosta pra fazer uma matriz, os nomes, ter tudo separado. Porque aí fica mais fácil pra você trabalhar, tá bom? É só uma ideia de como eu uso, de como eu faço, eu tenho todas as minhas matrizes ali organizadinhas. Você... É uma sugestão, com certeza que o trabalho vai ficar mais fácil se você fizer dessa forma, tá bom? Qualquer dúvida, tem o meu WhatsApp no canal, você pode mandar, ou pode me perguntar pelo Messenger, ou pode deixar alguma pergunta aí no próprio vídeo mesmo, embaixo. Mas o importante é que você aprenda, né? Porque o trabalho, o bordado lá na máquina, ele é só um detalhe. Porque tudo que você faz, a tua criação, ela começa aqui no computador. É aqui que tu vai definir a tua matriz, se a tua matriz vai ficar bonita, se teu trabalho vai ficar bonito, tá bom? Então, depois que tu fez aqui, você põe no pendrive, põe lá, ou põe direto na tua máquina pra bordar. Se você tem o teu cabo USB que liga o teu notebook direto com a tua máquina, você põe pra bordar, não tem problema nenhum. Mas sempre faça matrizes bonitas aqui no notebook, né? Não deixe pra editar na máquina, porque na máquina é muito mais difícil você editar. Então, se esforce, aprenda, assista vídeos, assista vídeos e vídeos no YouTube. Aprenda e faça. Eu tenho certeza que você vai conseguir e você vai fazer lindos trabalhos. Esse ano eu vou estar dando dicas muito boas pra você fazer em toalhas, pra diminuir o custo. Porque eu sei que é muito caro o bordado inglês, o guipir, tudo é tudo muito caro. Passa-fita, as fitas. E se você for juntar, fica muito bonito o trabalho. Mas se você for juntar tudo isso, o teu trabalho fica muito caro. E ainda não é valorizado o nosso trabalho de artesã, bordadeiras, ainda não é valorizado. Porque tem muita gente que acha que de noite a gente coloca todas as coisas arrumadinhas no lado da máquina, né? Bota as linhas, o bastidor, a entretela, tudo ali de manhã quando a gente acorda tá prontinha a toalha, né? Eles ainda acham que a máquina borda sozinha, mas tem todo esse trabalho de preparação. Então, se prepare, faça o teu melhor. Que eu tenho certeza que não vai faltar serviço pra você, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê o melhor, que você desenvolva projetos lindíssimos e que você possa estar compartilhando depois conosco, tá bom? Então, mais uma vez eu digo, se inscreva no canal, né? Faça parte desse grupo de bordadeira para bordadeiras, porque eu sou bordadeira, eu trabalho com bordados, eu trabalho com uniformes. Então, aquilo que eu posso passar, eu passo pra vocês, tá bom? Beijo bem grande, bom trabalho. Sucesso nas vendas. Tchau. Tchau.